As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 25 de setembro, a direção da escola Patrício elaborou o cronograma da obra de revitalização do prédio da escola junto com a empresa que venceu a licitação e fará a obra. Segundo a diretora, a obra, que há muito aguardada pela comunidade escolar, deve iniciar em, no máximo, uma semana.